E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de SimCity para vocês na nossa série multiplayer jogando com os inscritos, ok? Vocês no último vídeo aí me deram dicas valiosas, no último vídeo não, na última semana me deram dicas valiosas do que eu estava fazendo de errado na cidade, tá bom? Resolvi ouvir vocês e realmente as coisas melhoraram, tá? E melhoraram significativamente para melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos começando aqui primeiro, vocês lembram que o meu orçamento aqui estava bem negativo a questão de impostos, né? Eu recadava pouco com o imposto, estava gastando muito com o serviço, portanto ficava negativo desse lado esquerdo do orçamento aqui, né? Agora eu consegui estabilizar isso, tá? Consegui estabilizar isso, consegui manter os impostos uma média boa aqui também, tá bom? Sem precisar cobrar muito imposto, porque se você cobra muito imposto a densidade da cidade não aumenta, o pessoal não consegue aumentar os prédios e você não consegue ter população, tá? E a minha população estava com 27 mil, eu consegui pular aí para 100 mil praticamente agora, ok? Estou lucrando um pouco também com as transações mensais, que é a exportação de minério e carvão e provavelmente nesse vídeo eu vou fazer... Provavelmente não, eu vou fazer nesse vídeo a fundição, a usina de fundição que está aqui... Opa, cadê? Ela está aqui porque eu preciso fazer... eu quero colocar uma fábrica de... Processadores aqui, ó. Tá bom? É, isso mesmo, a fábrica de processadores e... Antes, né, de fazer a... O projeto da... do centro espacial lá nas grandes obras, tá? Eu terminei a pesquisa do centro espacial, só que eu fechei a universidade porque eu acabei de terminar a pesquisa, né? Então não teria porque eu ficar gastando dinheiro com a universidade aqui, mesmo que os meus fins aqui estão bem... Bem, como se diz, é... Instruídos, né? Olha só, eles estão... Está quase no máximo aqui da instrução, nível de instrução deles. Mesmo tendo entrado bastante gente nova na cidade, eles estão com uma boa instrução, tá? Então eu fechei a universidade por enquanto para poder dar uma economizada no dinheiro, ela gastava muito, tá? Gasta muito a universidade. E beleza, e daí eu lembro que eu tinha uma... Uma mega torre bem... Exatamente aqui nesse local eu tinha uma mega torre. Eu tirei ela, a mega torre de classe alta, porque ela dava muito prejuízo, tá? E ela dava muito prejuízo e não trazia tanta população assim para a cidade, pagantes de impostos, né? Contribuintes, aliás. Ok? Então daí eu coloquei a mega torre de classe média e baixa, tá? Só que eu não sei como, eu não sei o porquê. Não tenho muita experiência com as mega torres, eu não estou tendo um lucro bom com elas ainda, apesar de que eu tentei equilibrar aqui o negócio, ó. Eu tentei colocar bastante de apartamentos, né? E também coloquei, ó, apartamentos, escritórios de baixa tecnologia, que seria o equivalente à indústria, mas para a mega torre. Andar de lojas, eu quero ver, ó, o andar de escritórios lucra bem, tá? Ó, lucrou 22 mil ontem. O de apartamentos também lucra bem, o problema são os de loja, ó. Os de lojas, eles reclamam que não tem comprador suficiente. Tá, é porque tem pouca gente na cidade ainda, mas eu preciso colocar, então, mais uma mega torre, talvez, de classe dessa aqui, de classe média e baixa, tá? Para poder trazer mais gente, ok? E eu também, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui para vocês, que eu fiz, que foi dica de vocês. Eu tirei um pouco da, eu coloquei um pouco de indústria aqui, né? Aqui era, tinha residências aqui, eu tirei e coloquei um pouco de indústria aqui para tentar equilibrar com esse lado, tá? Aqui embaixo, ó, tirei praticamente toda a indústria daqui de baixo e deixei de casas, tá? Porque eu precisava de casas, né? De classe baixa. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Tá indo bem. E aqui em cima, tá equilibrado a relação de residencial, comercial e industrial, ok? Beleza? Vamos lá, para poder colocar, então, a usina de fundição, usina, usina de fundição não, a fábrica de fundição, né? Ah, fundição na real, não confunda com fundação, é fundição. Eu preciso colocar isso aqui, só que eu não consigo pôr, eu teria que aprimorar com a exportação, só que eu não exporto tanto, né? Então eu teria que tirar, vamos tirar a de engenharia. Mas se eu tiro a de engenharia, deixa eu pensar uma coisa aqui, se eu preciso dela para fazer o centro espacial, calma aí. Não, beleza, eu não vou precisar, eu só preciso daí, ó, concluir o projeto de pesquisa, daí eu só vou precisar da faculdade de engenharia na região. Por que que eu quero fazer a de liga, a fábrica de fundição, quer dizer? Por causa que eu vou precisar de liga para fazer o centro espacial. E daí eu vou fornecer, então, a liga, tá? Vou tentar fornecer liga e eu não produzo petróleo, né? Então eu não consigo produzir combustível. Então, sei lá, algum dos inscritos que estejam jogando e vendo o vídeo aqui, que estejam aqui próximo de mim e consigam produzir combustível, produza. E vamos mandar aqui para o centro espacial assim que eu começar ele. Provavelmente eu vou começar no próximo vídeo, tá? E computadores também, eu vou precisar de alguém que fabrique computadores. Eu não vou conseguir produzir isso agora, tá bom? Se alguém conseguir produzir, fico feliz. Tá bom. Deixa eu ver agora. Tá, ó. Às vezes ele fica negativo assim, acaba saindo um pouco de gênero da cidade e tal, mas é normal. Então vamos lá. Então vamos tirar, então. Não vai precisar da divisão de engenharia. Não agora. Vamos tirar ela. Vamos colocar a de fundição. Até porque a gente consegue exportar mais e daí a gente consegue... Ué, por quê? Por que tá reprovado? Oxi. Sério que eu não consigo colocar ele se eu não... Se eu não upar, velho? Adicione a fundição às suas operações metalúrgicas. Putz. Eu tenho que aprimorar isso aqui. Só que eu não consigo, velho. Por causa da... Eu não consigo exportar tanto... Mas eu não consigo nem produzir metal, cara. Porque eu não tenho a fundição. Como que eu vou produzir metal sem fundir o metal? Eita. Tô achando... Ó, 0, 1. Sei lá. Tô achando que bugou isso aqui, hein. Não sei. Não sei. Tô achando que bugou. Às vezes acontecem algumas coisas assim. Bom, vamos deixar assim. Tá. Eu quero colocar um hospital. Só que o hospital gasta bastante, né. Cadê? A clínica, ó. A clínica tá sempre com 38. Eu acho que eu vou colocar um hospital assim, já, já. E também tenho que expandir meu bombeiro. Tá. Bom, mas eu vou tentar descobrir o que aconteceu aqui. Por que que eu não consigo colocar a... Esta usina de fundição... A divisão de fundição. Tá bom? Já vem. É, gente. Eu dei uma pesquisada aqui no Google. Por que que eu não consigo colocar a divisão de fundição. Mas não consegui encontrar nada que tirasse essa minha dúvida. Mas eu queria que, com certeza, é porque eu tenho que dar esse upgrade aqui pra... Pro segundo nível aí, vamos dizer, da sede dos metais, tá. Pra conseguir colocar ela. Então, não vamos conseguir colocar, então, a... A usina de fundição. O que eu vou fazer, então, que eu acho que mesmo assim vai ter lucro. É, eu vou colocar, então, a fábrica de processadores. Mesmo assim. Tá. Vou colocar a fábrica de processadores. E vou, então, importar os materiais necessários pra produzir os processadores, tá. E, então, vou vender os processadores. Exportar. Exportar eles, tá. Eu acho que isso vai me dar um lucro bom. Deixa eu achar um lugar que seja interessante colocar. É, aqui pra baixo não vai rolar, tá. Só se for aqui ou pra cá, sim, tá. Mas eu acho que eu vou colocar ele aqui, então, ó. Eu vou tirar essa área residencial aqui. Agora eu não sei se eu tiro esta ou esta. Eu acho que vai ser essa aqui, hein. Vou tirar daqui. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu dar um pausa aqui, senão o bagulho fica louco, né. É, o ruim é que eu tiro várias indústrias pra poder colocar uma, mas... É o jeito, né, cara. Vamos tirar essa aqui também. Impolgatório, né. Beleza. Tomara que caiba aqui, né. Cadê? Aqui. O que é isso? Sede dos eletrônicos. Ok, legal. É, eu não vou conseguir expandir aqui, ó. Mas beleza. Assim não rola, ó. Tá vendo? Então vamos colocar ele aqui. Beleza. Agora temos a fábrica, finalmente. Deixa eu ver o que tem de expansão nela. Eu não fiz a fábrica ainda. Tá, coloca isso aqui. Linha de montagem de processadores. Tá. Ela já tem uma linha de montagem. Tá. Ah, beleza. Vamos ver se ela conseguiu produzir isso aqui. E vender, beleza? Ó, ele tem então um caminhão, né. Um caminhão. Vamos, deixa eu rolar isso aí. Vamos ver o que acontece. Agora aqui, ó. Deixa eu arrumar essa área aqui. Ficou toda bagunçada agora, né. Vou colocar mais casa aqui. Olha só. Eu tô... É que eu tô cuidando também aqui, ó. Não quero desempregados na minha cidade. Porque senão eles reclamam muito quando tá desemprego, ó. Tá todo mundo empregado. E tem muita vaga de trabalho aqui. Principalmente de classe baixa, ó. Tem quase seis mil vagas. De emprego aí, tá? Então eu posso expandir bem ainda a cidade, tá? Posso expandir muito. E eu vou tirar isso aqui, ó. Posso colocar mais casa aqui. Beleza? Porque tá sobrando. Tá sobrando, então vamos colocar casa, né. Tá sobrando emprego. Então podemos tirar essas zonas que teriam que dar emprego. Pra colocar casas. Beleza. Anda, vê, acelera. Ó, ficou um pouquinho negativo de novo. Aqui o lixo ele se reclamou. Nossa, já encheu de novo, cara. Caraca. Vamos lá, vamos abrir de novo isso aqui, ó. Beleza. Esse aqui já tava ligado. Agora vamos ver se ele pulveriza esse lixo aí rapidinho. Pra falar de me encher minhas paciências. Agora aqui, ó. Doença. É, eu vou ter que colocar logo o hospital. Por causa aqui eu tô com muito germes. Porque produzir os minérios, essas coisas aí, dá bastante, tá? Eu tô com uma vontade de destruir essa universidade. Eu não sei se eu preciso dela agora, entende? Só que agora eu não preciso dela. Mas eu não sei se se eu destruir ela, ele tira a pesquisa, sabe? A pesquisa que eu fiz de... É pra fazer o centro espacial, tá? Não tem liga, tá? Então eu tô importando. Agora o que eu tenho que fazer aqui é... Tenho que arrumar isso aqui, ó. Porque eu preciso importar a liga. Cadê, cadê? Liga. Tá. Vamos importar a liga. Não tem liga, tá? Verenciar as remessas. Importando liga. Ó, vou gastar um dinheiro no começo. Entendam isso, tá? Vai acabar gastando um dinheiro porque eu vou importar a liga. Olha, ficou positivo do nada. Beleza. É que voltou... Surgir gente ali, né? Que eu tirei. Tá. Então eu preciso de liga. E preciso do quê? Plásticos, né? Plásticos. Então vamos colocar aqui uma de plástico também. Eu pensei em voltar ao centro de reciclagem. Pouso de videada e carga pesada. Olha, dispensa estradas. Que massa isso, cara. Eu pensei em voltar ao centro de reciclagem, hein. É uma opção. Tá. Aqui. Nossa, deu certo aqui o negócio até. Beleza. Vamos arrumar agora e importar plástico também. Cadê? Plástico é esse aqui, né? Vamos importar. Estamos importando plástico. Exportando carvão. Importando liga. E exportando minério. Ok. Tá. Eu tirei o porto comercial... O centro comercial que tinha aqui porque não precisava mais dele, né? Tá. Aqui logo vai expandir, ó. Porque eles estão satisfeitos. Estamos lucrando e... Tá abaixo os crimes. Logo, logo vai começar a surgir prédios comerciais ali. Ó, ficou negativo. Tipo... É estranho, né? Mas é porque eu tô importando, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, vamos ver. Vai... As transações... Eu acho que esse negócio de importar não afeta o imposto. Ele tem a ver aqui do lado, ó. Com as transações recentes. Vamos ver. Vamos esperar pra ver. Vamos, gente. Importa aí. Aí, ó. Tô importando. Super ligado. Tem uma cidade... Que precisa de mais de... Nossa. Mais de 300 megawatts por hora. Ok. Tô produzindo energia pra caramba. Porque, né? Tá. Armazenamento de liga tá cheio. Mas, cara... Vamos lá. Vou colocar mais um caminhão aqui. Pra ver se ajuda. Porque tá demorando pra começar a produzir alguma coisa. O plástico tá demorando pra vir também do mercado. Tem cinco caminhões de transporte. Talvez colocar mais ajude, né? Tá bom. Vamos ver. Aí, ó. Aqui, sim, ó. Armazenamento de materiais. Aumentou a liga. Beleza? Remessa de plásticos ativado também. Ok. Não há plástico. Tá... É. Só falta o plástico. Beleza. Tá ok. Deixa eu ver aqui agora o que a gente pode ver. Além de eu... Beleza. Não tem mais nada abandonado. Consegui por causa que tava muita coisa abandonada antes por causa da questão do imposto, né? Deixa eu ver. Aqui em cima é o lugar que vocês tão tendo 10 milhões de toque, né, cara? Os caras tão tendo 3 mil ataques do coração por causa dessa parte de cima aqui. Que a galera não consegue ver uma curva. Que já quer meter uma facada em mim. Né? Então, eu tenho vontade de deixar isso aqui mais certinho e tal. Só que vai dar um trabalho fazer isso por causa dessas coisas dos ônibus e tal. Quer ver? Né? Mas vou ter que fazer. Não tem jeito. Deixa eu pensar aqui agora. Deixa eu ver se voltou. Ó, quase chegando a 100 mil habitantes. Caramba, cadê o plástico, meu irmão? Tá chegando. Tá vindo plástico. Tá vindo plástico. Metrópolis. Aí, chegou a 100 mil habitantes. Show. Finalmente chegamos a 100 mil habitantes. Metros modulares? Metros modulares? Nossa, tá aumentando também a densidade aí do negócio. Isso tá bom, tá? Nossa, o meu dinheiro tá caindo nervoso. Calma aí. Deixa eu dar um pause aqui. Porque a importação aqui tá feia coisa, cara. Tá me quebrando as minhas pernas essa importação. Deixa eu... Fazer o seguinte. Faz isso aqui, ó. Usa local agora. Usa local. Beleza. Aí. Usa local também. Porque se não, ferrou, cara. Tô gastando muito importando, tá? Aqui eu vou ter que fazer aquela... Atividade de gerenciar aí a importação e exportação. Vai ser complicado. No começo mesmo. Vamos, caramba. Aí, agora tá produzindo. Tá produzindo bem. Voltando a aumentar o dinheiro aqui. Vamos lá. Caixa de processadores. Eu não tenho... Aqui, ó. Aqui, o que eu tenho que fazer? Calma aí. Ô, cara. Não. Vamos lá. Eu tenho que colocar o... Coisa do processador, velho. Beleza. Agora vamos lá. Gerenciar remessas. Os processadores. Cadê eles? Ok. Exportar. Ha! É isso aí. Beleza. Deixa rolar o bagulho. Cara, tá em questão de atenção aqui. Vamos aumentar o imposto rapidinho. Só pra... Só pra não perder tão rápido esse dinheiro aí. Porque tá feia a coisa, cara. Importar não foi uma boa ideia, não, cara. Não no começo. Olha esse prédio que legal. Bloco 200. Olha que legal. Beleza, ó. Tá vendo? Tá aumentando a densidade cada vez mais. Não vai vender, não, meu irmão? Aqui, ó. Vamos ver. Estamos acumulando... Ligue plástico. Que tal expandir nossas operações? Era uma boa, né? Se eu tivesse dinheiro. Pra expandir as operações. Porque eu importei muita liga e muito plástico. Eu acho que não tinha necessidade. Porque eu acho que aqui, ó. Ele já importa automaticamente. É. Ele já importa automaticamente isso aqui. O que eu vou fazer, então... Eu vou vender isso aqui, tá? Eu não me toquei disso, tá? Vamos colocar aqui, ó. Liga. Exporta. Plástico. Exporta. Eu importei por... Tá. Tá o mesmo valor. Então eu não vou perder... Teoricamente eu não perdi dinheiro. Exportando. Exportando, exportando. Exportando e exportando. Ok. Certinho. Manda ver. Deixa eu ver o lixo aqui embaixo. Eu não precisaria ter importado com o centro comercial, né? Tá, eu aumentei o imposto e já diminuí a população. Diminui umas 400 pessoas aí, né? Tá bom. É, agora que eu vou começar a exportar, vai resolver isso aqui, ó. Que foi mil e... É, foi 300... Mil. No mês passado por causa que eu importei, cara. Que loucura que eu fiz. Mas é, vivendo e aprendendo, né, cara? Não tem jeito. Vamos lá. Vamos ver se... Se volta aí ao normal. Pera aí. Beleza, gente. Agora, parei de importar, né? E comecei a exportar os processadores. Então, começou a lucrar com as transações mensais, tá? Eu... Fiz essa bobeira aí, né? De fazer a importação do plástico e do coisa aqui no coisa de comércio, ó. Né? Então, isso foi a bobeira que eu fiz. Eu não deveria ter feito isso porque ele importa sozinho aqui, ó. Tá vendo? O próprio... A própria fábrica de processador já faz isso pra produzir os processadores, tá? Então, você não precisa... Teoricamente, você não precisa ir do... Importar sempre com o porto comercial, tá? Ok? Beleza? Mais uma que eu aprendi hoje, tá? Daí eu já arrumei o imposto aqui. Voltei pra 12, tá? Porque já estabilizou. Ó, saiu do amarelo, do alerta que eu tava pra falir a cidade. Tá? E aqui voltou positivo. Beleza. O que eu fiz aqui também? Enquanto... Durante esse corte que eu dei, eu vim ver a questão do emprego e ainda tá sendo desempregado e com muita vaga de emprego. Aí o que eu fiz é... Eu tirei a indústria. Tinha uma indústria aqui, né? Duas indústrias bem grandes. Eu tirei elas e coloquei mais vaga... Aliás, mais zona residencial aqui pra gente conseguir lucrar ainda mais, tá? Pra diminuir esses gastos nossos aqui que tão bem alto com a especialização da cidade. Tá? Que é... Nossa, eu tô gastando muito com a especialização da cidade porque eu ainda não tô vendendo bem processador, tá? Ó, vai aumentar, tá? Isso aqui vai aumentar aos poucos, ok? Creio eu. E a Mega Torre, eu não sei por que diabos... Ó, perco 200 praticamente por dia aqui com a Mega Torre, ó. Tá vendo? Eu não sei o que que eu faço pra Mega Torre dar lucro. É porque tem que ter... Creio eu, tem que ter mais gente pra poder gastar mais nas lojas que tem na Mega Torre, né? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo então, tá? Ó, agora eu tô lucrando forte, hein? 500 mil. Já já vou ter dinheiro pra fazer... Ó, começou a diminuir também o... O meu débito aqui com impostos, né? Tá? Então, no próximo vídeo já a gente vai conseguir fazer o centro espacial lá. Começar a fazer o centro espacial, beleza gente? Infelizmente eu não consegui produzir liga pra isso. Mas é a vida, beleza? A gente vai tentar juntos aí fazer isso. Valeu! Aquele abraço logo, logo. Tem mais. Conto com vocês no próximo vídeo. E é isso aí. Tchau, tchau.